é só colocar um pouco de detergente e conseguiremos cortar o pneu com facilidade eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem vindo a mais um vídeo do canal vamos fazer um vaso com pneu velho para isso coloquei detergente na linha que eu desejo cortar e com uma faquinha vou seguindo esta linha e corto e retiro esta parte do aro do pneu seguindo uma linha também do pneu, cortei esta tira para fazermos as alças do vaso sempre colocando um pouco de detergente para a faca deslizar com facilidade fiz estes furos frente ao aro do pneu mas marque aí sua presença, deixe o seu like neste vídeo e se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados por estes furos eu passei arame para fixarmos depois o fundo do vaso que será feito com a massa de cimento o cimento não adere na borracha do pneu portanto é necessário passar esse arame para fixação do fundo do vaso exagerei um pouquinho na quantidade de arame não é necessário passar tanto arame assim mas fiz uma massa de concreto para os pés do vaso usei uma medida de cimento e duas medidas de areia usei areia para construção, areia lavada misturei bem dissolva 8 ml de detergente na água que vou usar para fazer o concreto o detergente tem a função de deixar a massa mais molinha e assim o concreto fica mais resistente também acrescentei duas medidas de pedra quero fazer os pés bem resistentes para não ficar quebrando e suportar o peso do vaso misturei esta água com detergente aos poucos até obter o ponto da massa do concreto não pode ficar muito mole pois eu quero os pés bem resistentes preparei pedaços de arame para colocar no meio dos pés e assim depois facilitar a fixação deles no vaso passei óleo de cozinha para a massa não grudar no molde coloquei a massa e dei batidinhas para retirar as bolhas de ar coloquei o arame no centro você pode aproveitar e fazer vários pés num dia para depois usá-los para fazer vasos para fazer o fundo do vaso usei a mesma massa só que no lugar da pedra eu coloquei isopor triturado pois eu quero que esse vaso fique bem leve espalhei uma porção desta massa sobre uma superfície com plástico para não grudar espalhei em formato de um círculo um pouco maior que o aro do pneu deixei mais ou menos com dois centímetros de altura então encaixei o pneu centralizando e cobre o arame com o restante da massa de cimento isopor mas você pode fazer com as pedras também se preferir o isopor é para deixar o vaso mais leve coloquei os pés como o pneu é grande resolvi colocar quatro pés mas você pode colocar três pés se o pneu não for tão grande fiz os buracos para drenagem de água procurei deixar tudo bem lisinho e bem acabado deixei por três dias coberto com toalhas molhadas para cura do cimento e só então retirei e para pregar as alças do vaso fiz buracos fiz buraco no pneu e nas alças também primeiro um buraco com a broca mais fina e depois com a broca mais grossa também fiz os furos nas alças e fixei com parafusos coloquei quatro alças neste vaso pois ele é bem grande mas se o vaso for pequeno você pode colocar apenas duas alças para este vaso usei oito parafusos oito porcas e dezesseis arruelas e aí e aí e aí e aí e aí aí está mas é necessário agora fazemos um acabamento para que o vaso fique mais bonito e aí fiz alguns buracos para drenagem de água também no pneu que fica uma cavidade aí na parte interna e fiz buracos na parte superior para fixarmos uma mangueira de acabamento para a borda ficar bem bonita e aí e aí e aí pintei com a tinta esmalte sintético usei uma cor verde clarinha mas você pode pintar da cor que desejar e aí pintei todo o pneu por dentro e por fora cortei a mangueira no meio e encaixei aí na borda superior e aí e aí e aí e então fixei esta mangueira com um fio de nylon fui passando com uma agulha pelos buracos, pelos furos que eu fiz dando voltas aí para fixar esta mangueira você pode fazer este vaso também virando o pneu do avesso reciclagem é transformação e tudo que se transforma, se transforma para melhor se você gostou do vídeo compartilhe com seus amigos ajude a divulgar este trabalho siga-me nas redes sociais vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo assista também a outros vídeos do canal e muito obrigada por assistir até o final e aí e aí